É com você, de Assis Martins. Puxa, maestro! Vai! Vai, Damir! Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multivô Como o céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multivô Como o céu vai sumindo Foi numa noite igual a essa Que dormideste o coração O céu estava azul e festa Pois era noite de São João Havia balões no ar Xote e baião no salão E no terreiro o seu olhar Quem seguiu meu coração E no terreiro o seu olhar